Música Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça discute prazo para impetrar mandado de segurança contra obrigação tributária periódica. A primeira sessão do STJ vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos, qual é o prazo para entrar com mandado de segurança contra obrigações tributárias que se renovam periodicamente. A questão está cadastrada como tema 1273 com a seguinte descrição, definir o marco inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança com o objetivo de impugnar obrigação tributária que se renova periodicamente. A primeira sessão determinou a suspensão nacional do processamento de recursos sobre essa questão até o julgamento do repetitivo. O relator ministro Paulo Sérgio Domingues destacou a importância de uma interpretação uniforme sobre a matéria com força vinculante, já que ele apresenta nuances que podem levar a diferentes soluções dependendo do caso. A comissão gestora de precedentes e de ações coletivas do STJ identificou pelo menos 32 acórdãos e 2.828 decisões monocráticas sobre o tema no âmbito do tribunal. Essa uniformização ajudará a reduzir conflitos e promoverá maior transparência e previsibilidade vinculando as decisões dos tribunais estaduais e federais.